Ah, bora hein rapaziada, bora dar o acelheiro, também com o Luquinha e com o China, Luquinha é piloto caro agora, macacão, bota, vambora. Minha moto ainda tá bloqueada, tá com 670km, bora fazer 1000km hoje. Ela corta em 201km por hora, ou 9000rpm nas marchas. Tchau, tchau, tchau. Daqui a pouco nem me passa igual o louco, Luquinha. Hoje tá movimentado hein, é 7h ainda velho. Movimento da porra. Acho que minha ex-RF aí. Tchau, tchau. 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 É multa Já era Tem que andar de originalzinho Pode andar de escapamento Tudo, mas eliminador esquece Eliminador já era Bora Só como a bateria é da GoPro Então às vezes acaba no meio do rolê Foda Mãe forte, né? Vamos lá. Olha o radarzinho. Vai, Luquinha, te passei. Ai, ai. Só risada. Mais na hora do rolê, rapaz. Até a zoeira depois, mano. E aí para pra comer. Dá uma zoada. Tchau. 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 Eu não contrapasso assim em curva, velho. E aí para o cara vir para cá é dois palitos, entendeu? Eu acelero, mas sou consciente. E a pista está meio úmida, não está 100% seca não. Tchau. 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 Tchau.